Pior que cair em cavalo é não te ver O morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró, lembrando de você Saudade da gota, dói meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Amor, volta pro teu galego Amor, volta pro teu galego Amor, volta pro teu galego